Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, a Polícia Federal realiza hoje uma operação contra o tráfico internacional de armas em duas regiões. A organização seria responsável por uma carga clandestina de 180 fuzis. A Justiça bloqueou cerca de 10 milhões de reais em bens de acusados por tráfico internacional de armas de uso restrito. A Operação Conexão Guarani acontece em dois estados brasileiros com apoio das agências policiais internacionais dos Estados Unidos e de Portugal. Os agentes da Polícia Federal cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Guaçu, no Paraná e em Porto Seguro e Feira de Santana, na Bahia. Além do tráfico internacional de armas, a operação tem como finalidade desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A carga clandestina teria vindo de um avião que partiu de Miami, nos Estados Unidos, e faria uma parada em um aeroporto paraguaio antes de chegar ao Rio de Janeiro, onde os fuzis seriam vendidos ilegalmente às facções criminosas. Segundo a PF, para enganar a fiscalização, os investigados registraram o conteúdo da carga como algo diferente do que era transportado, assim como atribuíram a propriedade da carga a um laranja, que também não sabia do esquema. Os investigados devem responder pelos crimes de tráfego internacional de armas, comércio ilegal de armas de fogo, organização criminosa transnacional, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A economia brasileira cresceu em 2022. O PIB do país avançou quase 3%. Foi o segundo ano seguido de crescimento, recuperando as perdas da pandemia. No ano passado, a economia brasileira movimentou quase 10 trilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Com o avanço da vacinação e a flexibilização da pandemia, o setor de serviços, o principal da economia brasileira, ganhou força e impulsionou a atividade econômica. O segmento acelerou principalmente no primeiro semestre, com estímulos fiscais dados à economia, junto com o chamado efeito reabertura, em que o retorno a restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades provocou um aumento expressivo do consumo. Segundo o IBGE, o PIB do Brasil cresceu 2,9% no ano de 2022. Apesar do crescimento registrado no ano, no segundo semestre, os fenômenos reduziram o ritmo e causaram uma desaceleração gradual da economia. O resultado foi uma queda de 0,2% no quarto trimestre do ano, interrompendo uma sequência de cinco trimestres positivos. Ainda assim, em relação ao quarto trimestre de 2021, a atividade teve um avanço de 1,9% em 2022. Os grupos que mais tiveram destaques com o PIB em 2022 foram serviços e indústria, que juntos representam cerca de 90% do indicador. Em valores correntes, o PIB brasileiro totalizou R$ 9,9 trilhões em 2022, com taxa de investimento de 18,8%. A tendência é que a atividade tenha um crescimento mais contido neste ano, influenciada não apenas pelo ambiente doméstico, mas também pelo cenário internacional, já que as projeções também são de desaceleração. E falando sobre saúde, um estudo recente mostrou que crianças que não foram vacinadas contra a Covid têm mais chances de desenvolver a forma grave da doença. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Giaio. 90% dos casos moderados a graves de Covid-19 entre as crianças estão naquelas que não foram vacinadas. A pesquisa também mostrou que essas crianças que não receberam imunizante liberam o que é chamado de fator viral, que influencia na transmissão do coronavírus. Entre as 2.620 crianças e adolescentes infectados que participaram do estudo, 62% não estavam vacinados. Entre estes, mais de 80% tinham até 5 anos. Os menores de 3 anos apresentaram maior risco de ter Covid-19 grave. Crianças de outras idades que ainda não tinham recebido imunizante também mostraram maior chance de ter sintomas moderados a graves em relação às que foram vacinadas. Então agora, atenção ao esquema vacinal para imunizar os pequenos. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos serão vacinados com a Pfizer em 3 doses com intervalos de 4 semanas após a primeira dose e 8 semanas após a segunda dose. Crianças de 3 anos a menores de 5 anos, a vacina é a Coronavac. Primeira, segunda e dose de reforço com 4 semanas entre a primeira dose e a segunda dose e o reforço com 4 meses de diferença da segunda dose e aí é feito preferencialmente com a vacina da Pfizer. As crianças de 5 anos a 11 anos podem tomar tanto a Pfizer quanto a Coronavac. Aos papais e as mamães também podem aproveitar essa ida até o posto de saúde para colocar em dia a carteirinha de vacinação das crianças. De São Paulo, Bruna de Giaimo. É isso aí. E ainda falando sobre a Covid, depois dos aeroportos, o governo de São Paulo decidiu hoje retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no transporte público do Estado. A data da mudança, entretanto, ainda não foi anunciada. O decreto com a alteração será publicado nos próximos dias no Diário Oficial. O Comitê Executivo do Estado se reuniu para discutir a liberação após o fim da obrigatoriedade em aeroportos e aviões, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no último dia 1º. O uso obrigatório tinha sido revogado em setembro de 2022 pelo governo e a Prefeitura. Porém, em novembro, após a alta de casos de Covid-19, os governos decidiram retomar a obrigatoriedade da proteção facial. E nos destaques internacionais, a Rússia declarou que um grupo de combatentes ucranianos entrou no sul do país e abriu fogo contra civis. A Ucrânia rejeita a alegação e a classificou de provocação deliberada. Os serviços de segurança russos e as autoridades locais da região de Bryansk informaram que realizaram operações para eliminar um grupo de sabotadores ucranianos infiltrados na região, localizada a cerca de 400 quilômetros de Moscou. O saldo oficial era de um civil morto e uma criança ferida. Do outro lado, a presidência ucraniana denunciou o relato como uma provocação deliberada da Rússia, para assustar a população e justificar sua ofensiva contra a Ucrânia. De acordo com autoridades, o incidente pode estar relacionado a uma ação de milícias russas que operam com métodos de guerrilha. As regiões de fronteira da Rússia com a Ucrânia sofreram vários bombardeios desde o início do conflito, mas é raro as autoridades relatarem um grupo de sabotagem. E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou brevemente hoje durante uma cúpula do G20 em Nova Delhi com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Esta foi a primeira vez que os dois se encontraram pessoalmente desde o início da guerra na Ucrânia. Em declarações à imprensa, Blinken confirmou o que disse a Lavrov para a Rússia cessar as agressões. O chefe da diplomacia americana também pediu que Moscou volte atrás na decisão de suspender a participação no acordo nuclear New START. Também reforcei ao chanceler aquilo que eu e vários outros dissemos na última semana nas Nações Unidas e hoje no G20. Termine essa agressão e busque uma solução diplomática para uma paz justa e duradoura. A cúpula dos ministros das Relações Exteriores do G20 terminou sem uma declaração conjunta de todos os membros. Apenas Rússia e China discordaram do texto, que pedia a retirada completa e incondicional das tropas de Moscou do território ucraniano. A declaração conjunta dos ministros do G20 não pôde ser aprovada. Nossos colegas do Ocidente tentaram de todas as maneiras, assim como há um ano na Indonésia, impor a visão deles sobre o problema na Ucrânia. O primeiro-ministro da anfitriã Índia, Narendra Modi, disse que a crise financeira, as mudanças climáticas, a pandemia, o terrorismo e as guerras mostram que a governança mundial fracassou. E antes de encerrar, vamos conferir um resgate que foi considerado um verdadeiro milagre na Turquia. Três semanas depois do terremoto, que deixou mais de 50 mil mortos, um cachorro foi resgatado com vida dos escombros de um prédio. O animal foi encaminhado por uma associação veterinária, onde recebe cuidados. Acompanhe. Um vídeo divulgado pela agência de notícias DHA mostra os socorristas realizando o salvamento do animal, que estava preso entre duas grandes paredes de concreto. Desde o dia 6 de fevereiro, equipes de emergência conseguiram salvar centenas de gatos, cães, coelhos e aves presos em Antáquia, uma das cidades mais afetadas pela tragédia. As histórias de resgates de animais são um bálsamo para os turcos, que enfrentam o maior desastre natural de sua história após o período otomano. Que bacana, hein? Ainda estão encontrando vidas. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho